Qualquer hora a paciência acaba Você vem me beijar e eu viro a cara Qualquer hora dá minha hora e eu sumo do mapa Você vem dar seu show e eu não vou bater palma Ironicamente você vai sentir o que eu sinto, falta Falta só uma ausência sua, mais um ciúme de brigar na rua Mais um online que deixar no vácuo, mais um pouco caso com o nosso caso Falta só uma ausência sua, mais um ciúme de brigar na rua Mais um online que deixar no vácuo, mais um pouco caso com o nosso caso Que qualquer hora uma novidade me agrada Alguém me rouba de você bem na sua cara Qualquer hora eu chuto o pau da barraca Qualquer hora uma novidade me agrada Alguém me rouba de você bem na sua cara Qualquer hora eu chuto o pau da barraca Você vem dar seu show e eu não vou bater palma Ironicamente você vai sentir o que eu sinto, falta Falta só uma ausência sua, mais um ciúme de brigar na rua Mais um online que deixar no vácuo, mais um pouco caso com o nosso caso Falta só uma ausência sua, mais um ciúme de brigar na rua Mais um online que deixar no vácuo, mais um pouco caso com o nosso caso De qualquer hora uma novidade me agrada Alguém me rouba de você bem na sua cara Qualquer hora eu chuto o pau da barraca Qualquer hora uma novidade me agrada Alguém me rouba de você bem na sua cara Qualquer hora eu chuto o pau da barraca Alguém me rouba de você bem na sua cara Alguém me halva Obrigado.